Vamos dar início ao nosso TBT de hoje, jogou demais, e é o nosso convidado especial, hein? Gelson Tardivo Gonçalves Júnior ou simplesmente Barese. O apelido foi inspirado no Franco Barese do Mila. Natural de Brasília, o zagueiro surgiu para o futebol no Flamengo em 1995 e no mesmo ano se transferiu para o Cruzeiro, onde permaneceu por três temporadas e construiu uma história vitoriosa. Pela Raposa Copeira, faturou o Mineiro de 96, a Copa do Brasil do mesmo ano e a lendária Copa Libertadores de 1997. Com apenas 17 anos, Barese já era uma das referências do time do Flamengo, que foi campeão brasileiro em cima do rival Botafogo em 1992. Gelson era um talento precoce no futebol, atuando por todas as seleções de base e campeão mundial do Sub-20 e campeão do Mundial Sub-20 em 93. É importante destacar também a passagem do jogador pelo Atlético em 1999, reforçando ainda mais a marcante presença do xerife na terra das alterosas. E é com muita honra que o 98 Futebol Clube recebe no quadro TVT desta quinta-feira, ele, o zagueiro Gelson Barese. É, quanta história, hein, Barese? Seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube da Rádio 98. Alegria falar com você, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Atlético. Saúdam aqui. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Tá, boa tarde. É um prazer enorme. Boa tarde a todos da bancada e parabéns pela descontração e pelo excelente programa que vocês têm feito dia a dia aí. Valeu, valeu. Barese era sério, né, o Miltão? Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Que nem os caras estão dando mole hoje lá não, hein? Não, e aí eu já começo com a primeira pergunta pro Gelson Barese, que é o seguinte. Apresenta pra ele primeiro. É o Miltão aqui, ele conhece. Perninha, 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 ó a perninha aí, ó. O que eu gosto, né? É isso aí. Ô, Gelson, é o seguinte, essa zaga do Cruzeiro, você tem acompanhado o time do Cruzeiro, claro. E aí, quer dizer, a gente aqui não sabe o que fazer mais, né? A gente dá os pitacos aqui, ah, é a defesa? Não, é todo um conjunto, é a qualidade dos jogadores. O que você pode fazer, uma análise dessa defesa do Cruzeiro? O que dá pra se fazer? A gente não sabe mais, sinceramente. Não, eu acho que é bem injusto, né? Como a gente fala, é lamentável a situação que hoje se encontra o Cruzeiro. Quer dizer, que deixaram o Cruzeiro. É o clube na qual eu posso afirmar, né? Eu subi no profissional do Flamengo em 92, né? E foi um clube... O clube do Brasil, eu joguei em todos os clubes, na maioria, em todos os clubes grandes, né? E foi o único clube que eu recebi em dia, né? As coisas eram feitas, eram bem organizadas e tinha uma boa administração. E eu acho que é muito duro a gente só bater na zaga, né? Eu acho que tem uns fatores aí, não só fora de campo, como dentro de campo. Eu acho que o Cruzeiro perdeu a identidade que foi criada ao longo de muitos anos, né? Perdeu essa sua identidade, que era um clube no qual a sua torcedora estava acostumada a grandes conquistas. Tinha o DNA. Então, eu acho que vai muito pelo conceito e pela estrutura. São dois fatores muito importantes. E aí a gente vai nos pilares, que é a missão, a visão, os valores que hoje se encontram dentro desse clube, né? E aí, depois de tudo isso, no somatório disso, a gente ter um modelo de jogo, né? Saber o que a torcida se identifica. A torcida ia no Mineirão porque ela se identificava com os jogadores no qual estavam ali. Porque era um exemplo. E eles se sentiam representados ali dentro de campo com o seu torcedor. Coisa que a gente não vê hoje em dia. Então, tem que resgatar este DNA. Mas para que isso faça, as pessoas têm que ter competência. E não só ficar frisando coisas da Europa, né? Falando umas nomenclaturas muito bonitas, mas que na prática as pessoas não sabem exercer e não sabem fazer. É isso aí. Ô, Gerson Marese, você fala igual a mim, né? Você tem um sotaque carioca e nós, assim, quase combinamos a voz, né, cara? Você é muito bom. Eu tenho um sotaque carioca e a língua presa. Ô, Gerson. Gelson Marese. Gelson Marese. É engraçado, cara, que a gente transmitia jogos do Cruzeiro na época. E a gente narrava, a hora que você pegava na bola, a gente chamava você de Gelson Marese em gotas. Você tinha o nome de remédio, era bom pra caramba, cara. Mas você solucionava o problema do seu time da Cruzeiro. É o show atleticano, cara. Mas aqui, aquele dia que vocês pegaram o Palmeiras, de boa, vocês acreditavam mesmo que ia ganhar do Palmeiras? A hora que o Djalmin ia pra cima de vocês, aqueles negócios... Tirando os outros que estavam lá, aonde que acendeu a luz? Falou assim, cara, a gente vai ganhar do Palmeiras. Ali, sempre foi um grupo, né? Um elenco muito forte, né? A gente não tinha, assim, um grupo de estrelas. Mas se você pegar toda a escalação, todo mundo sabia jogar. Muitos tiveram participação em seleção brasileira. Só que naquele... Naquela época, né? O futebol de Minas não era tão falado. O cenário era o futebol do Rio e de São Paulo. Tanto é que quando você faz a transferência... Quando eu fui me transferir pro Cruzeiro, as pessoas aqui do Flamengo falaram... Você vai sair do cenário e você vai sair, consequentemente, você vai sair da seleção brasileira. É uma escolha errada a sua. Só que eu provei pras pessoas que ali, que eles não estavam corretos. E foram anos maravilhosos. E eu tenho um orgulho muito grande da cidade de Belo Horizonte. E de ter jogado no Cruzeiro e ter jogado no Atlético Mineiro. Enfim, então, nosso grupo sempre acreditou. E acho que foi um erro da diretoria com aquela situação do Mundial. Porque se mantém o nosso grupo, nós éramos muito unidos. Nós nos conhecíamos. Nós tínhamos prazer de estar juntos. Até na nossa folga, nós estávamos juntos. Nós fazíamos uma confraternização entre familiares. Enfim, nós tínhamos o prazer de estar juntos. E dentro de campo, as coisas fluíam e a gente se dedicava. A gente se acreditou. A gente se trancou e a gente acreditou. Nós ouvimos calados muitas situações, principalmente da imprensa de São Paulo. Com relação a que iam ganhar de goleada, com relação a esse Minas preso. Mas o futebol, ele é jogado dentro das quatro linhas. E nós tínhamos a certeza que a gente poderia aproveitar a oportunidade. E depois ali, com o estádio deles e a pressão, os gols deles não saindo. Que a gente poderia se beneficiar disso. Tínhamos jogadores experientes. Jogadores também acostumados a grandes decisões. Jogadores acostumados a vencer. Jogadores campeões. Isso é importante você ter no elenco. Ter tão acostumado numa final. E fomos pro Parque Antártica com essa confiança. Ao terminar o jogo, foi uma surpresa para muitos. Nós, jogadores, tínhamos a confiança que nós tínhamos totais chances de vencer a partida. E depois foi uma festa total. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, uma festa maravilhosa. E fizemos questão também de ir em São Paulo. E já na festa que estava preparado com o pessoal do Palmeiras. Pois é, os caras foram fanfarrões pra caramba. Nós já falamos da imprensa, mas jogadores também falaram um monte, né, ô Bares? Isso também deixou vocês assim... Não que isso seja a principal motivação, mas faz diferença pro jogador quando você ouve... Ou é desmerecido pelo adversário, ou... O torcedor não, que isso aí faz parte. Mas quando falam assim, ah, não é isso. Ah, vamos ganhar de goleada. Isso mexeu muito com vocês? Vocês ficaram assim, pô... Questão de... Toda essa situação, ela mexe, né? E como o grupo é muito fechado, né? Aquela coisa, ela dói. E doí em todo mundo. E aquilo foi ganhando uma proporção muito forte a nível de vontade. Já que você já tem a vontade natural, a adrenalina natural de uma final. Mas aquilo vai ganhando força. Tanto é que você tem... Você participa hoje, tem muitos vídeos motivacionais pra você estar entrando em jogo. Que pega essas declarações. Antigamente pegavam, botavam essas declarações nos jornais, no vestiário, pra você estar entrando. Então, é... E o futebol, você não ganha de vesta, né? Você não ganha no falar. Você não ganha de vesta. Futebol, você ganha ali nas quatro linhas, nos 90 minutos. Ali que é o momento chave e crucial. E nós ficamos calados, né? Ouvimos, fomos pra final, ganhamos. E depois tivemos a oportunidade de falar o que queríamos já com o título da Copa do Brasil. Aí é melhor, né? Aí é gostoso, é gostoso. Pô, Adro, foi. Faz a pergunta pro Marese. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Só pra pagar umas continhas aqui. A gente volta na sequência e ele te responde na volta. Em primeiro lugar, Marese, te agradecer por estar participando. E te agradecer também, como torcedor do Cruzeiro, pelos títulos. Enfim, aquela época que você ficava jogando bola pro Nonato e matava no peito. Aquela confusão toda. Eu tinha que jogar bem. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Você jogou com o Wilson Gotardo. E você jogou também com o Célio Lúcio. E você tá falando nessa questão de resgatar no Cruzeiro o DNA do Cruzeiro, que é aquele DNA vencedor, da galera acostumada com isso. Por exemplo, o Célio Lúcio hoje trabalha no Cruzeiro. Mas a gente sabe que ele não tem aquela voz ativa lá dentro, aquela coisa que poderia mudar alguma coisa assim. De um cara que já vestiu a camisa, é campeão, tá acostumado e tem esse DNA. Você acha que hoje em dia a galera valoriza muito aquela questão do diploma disso, diploma daquilo e deixa meio de lado a galera do futebol, que entende do futebol? Eu, sim, tá? Eu acho que essa junção é muito importante. Mas, haja visto. A gente vê os jogos da Eurocopa, as pessoas gostam muito de imitar as situações. Eu não acho que é imitar. É pegar as coisas boas, tá? É pegar as coisas boas que estão acontecendo no mundo aí fora. A gente não ficar alheio, mas colocar na nossa peculiaridade do nosso futebol, a cultura do nosso país, enfim. E a gente pega na Eurocopa hoje, você vai pegar a maioria das seleções, ela tem uma referência. Ela tem um ex-jogador, né? Ela tem ali um DNA, que aquilo você pode estar mostrando. É como você falou bem, o Cruzeiro tá lá com o Célio, né? O Belete também tá ali. Enfim, são processos importantes que as pessoas passam 15, 20 anos dentro do futebol. Eu não digo que são pra todos, aqueles que podem, que têm a possibilidade de fazer um aperfeiçoamento, enfim. Você ter essas pessoas dentro do campo, ela vai mostrar, porque são 15 anos, são 20 anos de vestiário. Coisa que ninguém, não menosprezando, tá? Muito pelo contrário. Mas que é uma realidade que nenhuma pessoa que estudou, ele vai ter. Ele vai ter a teoria, mas a prática de 15 anos ali jogando, de 15 anos de vestiário, quem tem são os jogadores, entendeu? Então, eu acho que essa junção, ela é muito importante. Coisa que nós perdemos muito e estamos perdendo. A Europa, ela mostra isso. Você vê, o Dida é um excelente goleiro. O Mila foi lá e pegou ele. Ele é o preparador de goleiro do Mila. Imagina o know-how que o Dida hoje tem pra passar pra todos os goleiros da base, hoje, do Cruzeiro, que tem. Não porque você não resgata um profissional desse, né? Que é uma referência, que é um ídolo. Você vê o Flamengo, ele tá resgatando o Juan. Imagina o expertise que o Juan tem pra passar, não só pro pessoal de base, como dar um toque também pro profissional. E a gente deixa esses grandes ídolos escaparem, entendeu? Então, eu acho que é você deixar um expertise muito grande, né? Estamos falando de jogadores que teve oportunidade de jogar em Copa do Mundo, jogadores que teve oportunidade de pegar culturas diferentes, por exemplo. Deu o exemplo aqui do Dida, né? É o Éder lá no Galo. É o Éder. Você tá lá na... É a Itália, né? Então, a Itália é característica do sistema defensivo. Então, o que essas pessoas têm pra passar pra dentro, pros jogadores de base? Enfim, fora resgatar, como eu falo, né? O DNA. Você pega os jogadores de vários estados, você pega os jogadores até mesmo da base, os jogadores estrangeiros, que não conhecem a história do clube. Será que quando ele chega no clube, vai ter um profissional que seja um ex-ídolo pra apresentar o que aquele clube representa? Qual a responsabilidade que esse jogador tá tendo? E a expectativa que o torcedor tem dele, entendeu? Então, esses são valores. Esses são valores que as pessoas, pra jogar, pra vestir uma camisa do Cruzeiro, do Atlético, que seja, eles têm que saber a história do clube. Claro. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Então, você resgatar isso. São os valores que... E tem que estar presente que hoje as pessoas deixam de lado e que na Europa não é assim. No Benfica, quem já faz essa apresentação é o Luizão. O jogador que é contratado, o Luizão pega, vamos lá no museu, vamos ver as fotos, vamos ver isso aqui. Pra jogar aqui é assim. Então, o jogador já tem uma dimensão. Não vai pra brincar. Já sabe da responsabilidade que é vestir aquela camisa. É isso, sensacional. O Bares é o nosso convidado hoje. E que resenha, que papo legal, que conhecimento. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e a gente volta na sequência com mais TBT, com mais Gelson Bares e também informações. Agora a gente vai com a pergunta do dia e a promoção do kit churrasco que sai amanhã. Amanhã! Promoção Kit Churrasco 98 Futebol Clube. Pergunta do dia. Em 2020, um jogador do Galo anotou três gols contra o Atlético Goianiense. Quem é ele? Participe pelo WhatsApp. 31993169898. Futebol Clube. Ah, o 98 Futebol Clube tá de volta. Quinta-feira, dia de TBT, né? A gente tá batendo um papo com o Gelson Bares, ex-goleiro. Ex-goleiro. A gente falou do Milan aqui agora, do Dida no Milan. Ex-zagueiro do Cruzeiro, ex-zagueiro do Flamengo, do Atlético. A gente vai retomar com ele. Já, já tem pergunta do Robertão. Mas antes, Iguinho, vamos falar da Urbaville. Porque só um condomínio inigualável como reserva ao Férez poderia ser um sucesso de vendas, Iguinho. Pois é, e agora é a sua vez de realizar o sonho de morar num único condomínio fechado com lazer completo de bom despacho. E ser vizinho do doutor Lucas Penchel, que comprou quase todos os lotes. Então, você vai ser vizinho dele de qualquer jeito. É, não importa, né? Se você tá lá... Brincadeira, mas tem lá o do doutor Lucas também. Gente, as condições estão imperdíveis. Garanta a sua unidade. Agora, delega, tem que ir na onde? Ah, você pode procurar o corretor, credenciado, ou vá à loja Conceito, que fica na Avenida Doutor Juca 996. Faça um agendamento exclusivo. Ligue ou mande um WhatsApp para DDD 37 998662300. Vou repetir, o DDD é o 37, lá de bom despacho. 998662300. Reserva ao Férez Inigualável. Uma realização da Urbaville. Robertão, vou fazer pergunta pro Bares. Você disse que queria fazer uma pergunta pra ele. Ô Bares, é prazer falar contigo. Quem fala aqui é cadabrão véio de guerra. o repórter da alegria, da bebida e da coisa boa nesse programa. Mas antes da gente falar disso... Esse é bom. É fantástico. É bom demais. É só antes a gente entrar nessa seara. É duas perguntas em uma. Você batia muito falta. E atualmente a gente... Ou falta, chutava de fora da área, né? Você chutava muito fora da área também. Eu lembro de você fazendo gol de falta, inclusive. No cruzeiro pelo Flamengo. Hoje em dia a gente não tem visto mais tanto zagueiro bater falta. Tá raro. É... E depois escala pra gente o time dos melhores caras com quem você jogou, por favor. É... Eu vejo assim, né? A situação da falta, né? A falta, eu acho que ela sempre foi, né? Desde a época. A gente tem um especialista, o Éder, tem o Zico, enfim. Vários especialistas na época. Só que não era por acaso. Eles treinavam, né? E treinavam muito, né? Eram batidas. Eram cem batidas. Eu vi o Zico treinando. Vi o Marcelinho em Carioca treinando. Então, eram cem batidas por dia, às vezes. Pra você ter uma oportunidade no jogo. Eles conseguiam converter. Mas hoje, o futebol, ele tá muito tecnológico. Vamos dizer assim. E eu acho que é válido, é importante. Mas eu acho que não tem que ser um fator prepoderante pra dizer que pode e que não pode ou intervir numa escalação ou em outra. Porque há muitas situações peculiares do jogador, né? Então, hoje, um fisiologista, ele pode falar que você está com a perna cansada pra você não ir treinar a falta. Então, como é que as pessoas querem gol de falta se eu não treino? Entendeu? Então, você não pode bater muitas vezes na bola, muitas repetições, que pode te causionar uma lesão. Então, como é que num jogo eu vou ter uma, duas oportunidades e vou querer converter esse gol se eu não treino? Não tem segredo, né? A realidade não tem segredo. As pessoas no futebol, elas botam, estão mudando a nomenclatura do futebol, mas não tem segredo. Eu acho que nem só no futebol, como na vida. É trabalho, é trabalho duro, é trabalho árduo e ali vai ser a prática do movimento que vai fazer com que eu chegue perto da perfeição naquelas possibilidades que eu vou ter uma ou duas vezes e vou conseguir converter em gol. E respondendo a outra pergunta, eu joguei com muita gente boa. Graças a Deus, eu participei num elenco campeão no Flamengo, pentacampeão, participei com o Júnior, maestro, eu joguei com o Renato Gaúcho, joguei com o Casagrande. No Cruzeiro mesmo, foram dois anos e quatro meses, foram sete títulos. Na década de 90, foi o clube que mais venceu. As pessoas falavam muito do São Paulo, mas o Cruzeiro foi o que mais venceu. Em dois anos e três meses, nós tivemos sete títulos. Dentre eles, a Copa do Brasil, títulos importantes como Libertadores, essa Copa, a Copa Más, que hoje se identifica como Sul-Americana, como Recopa, enfim, mudaram-se os nomes. Então, quer dizer, o Palinha era uma excelência de inteligência, ele dava o passe difícil, o passe que ia deixar o cara na cara do bolo. Então, ele errava dez daqueles passes, porque era um passe decisivo, mas um que ele acertava, ele deixava o Marcelo Rambo na cara do gol, que era um enzime, um matador, é, né? Fazia os gols, gols importantes, era inteligentíssimo. Enfim, eu tive, assim, o prazer de ter jogado e enfrentado também. Joguei com o Romário, joguei com o Sávio, contra o Edmundo, enfim. Pedrinho, Felipe, a gente vai enumerar aí. Não tinha perna de pau naquela época, né, Barreto? Não tinha perna de pau. Ah, tinha. Não, não tinha, não. Tinha, mas não tinha. Tinha. Até existia, mas passava desapercebido, porque a quantidade de bons jogadores era superior do que os dos mais jogadores. Aliás, é até essa. E acabava aprendendo. É até esse o gancho, então, pra minha pergunta pro Gelson. Primeiro, agradecer. O cara meteu um Armani ali pra fazer a entrevista com a gente. Então, nós estamos comemorando demais, velho. Peguei emprestado. Peguei ela emprestado só pra essa entrevista. Moral, pô. Moral de vocês. É, isso aí. Você tava no Galo ali naquele campeonato de 99, que o Galo foi vice-campeão. Pra mim, injustamente, roubadamente, porque teve o chute do Robert, que bateu na mão do índio dentro da área, que o juiz não deu pênalti porque não quis. Mas todo mundo viu. Não tinha VAR. E ele não deu pênalti porque não quis. Mas eu, naquele campeonato, naquela final especificamente, eu tava na arquibancada no jogo de ida e no jogo em São Paulo também. Mas no jogo de ida, na hora que o Marques sente a coxa, acho que talvez foi a vez que eu mais chorei. Porque ali eu senti que a gente ia perder o campeonato, porque o Marques era um cara fenomenal e o substituto do Marques tava longe de ser a altura dele. Mas mesmo assim, fomos roubados naquele lance do chute do Robert na mão do índio, hein, ô Gelson? É, com certeza. Ali a perda do Marques, que era um jogador que tava sendo junto do Guilherme, ali a dupla, tava sendo um jogador que, na realidade, era um jogador muito inteligente, fazia gols também, mas era uma válvula de escape com muita qualidade, com muitas excelências na definição da jogada. Tanto fazer gol como na preparação da jogada. E ali nós perdemos uma peça, posso te dizer, uma das peças mais importantes pra sequência. E também, no jogo do Mineirão também, demos uns vacilos, né, com relação aos gols sofridos. e depois fomos pro Pacaembu. O primeiro jogo nós perdemos e depois o segundo foi empate, que tivemos a possibilidade também da vitória. Mas realmente eu acho que ali, claro, a gente não tá aqui pra chorar, mas o leite já derramado, mas realmente a perda do Marques ali foi um fator preponderante pra gente não ter conquistado aquele título, porque o Marques, ainda mais jogando em casa, e eles precisando do resultado, né, pra levar pra uma terceira partida, o Marques era a válvula de escape com muita qualidade, muita competência nossa, pra acabar definindo uma partida. O contra-ataque do Atlético no segundo jogo seria outro com o Marques. É com o espaço que o Corinthians dava ali. É, com certeza. Isso é verdade, né? E eles precisavam do resultado, né? É, saíram pra tudo. Eles tinham que sair. E aí o Marques ali era uma qualidade e o Guilherme, com tudo que ele chutava, a bola tava entrando mesmo. Então, eu acho que tinha tudo. Realmente foi uma perda muito grande. É, Gelson, Gelson, aqui é o Casa Grande. O negócio é o seguinte, já que eu joguei com você, cara, você podia falar pra todo mundo que tá nos vendo e nos ouvindo agora. Hoje, quem é melhor? O Cristiano Ronaldo ou o Cazagrande que você jogou com ele? Não, parei. Não, parei. Ah, o Cazagrande. Olha aí, que morreu. O Cazagrande era bem melhor. Bem melhor pra resenha. Bem melhor pra conversa. Aí, ó, dá vendo? E sabe quem tá aqui, Gilberto, que toda vez que houve um jogador que participou daquela conquista maravilhosa de 97, ele vem pra poder parabenizar os seus ex-atletas. Ô, Paulo Autuori? Tem ele mesmo. Ah, o Paulo, pô, aí, quem é o seu jogador aí? As coisas, na verdade, eu não poderia deixar de cumprimentar o Gelson Baresi, os jogadores que participaram naquela vitória espetacular. Tem até algum especial, assim, que você gosta muito, além do Baresi, evidentemente? Tem, tem. Quem? O Baresi sabe, todos os jogadores. Cleis, o grande Cleis. Ô, Gelson, o Cleis é sócio do programa aqui, pode achar que ele sabe da brincadeira. Ah, é? É gente boa. Cleis agora só quer o Mar do Ceará. Só quer a praia. Só quer a Fortaleza. É, só quer a praia. Ô, Baresi, pô, bom demais falar contigo aqui, a gente tá chegando na reta final do programa. Eu só queria ouvir uma coisa sobre a seleção brasileira, Baresi. Ano que vem, ano de Copa, tá vendo o Brasil aí, nos torneios sul-americanos, passeia mesmo e, né, ganha até com certa facilidade de alguns adversários, embora o nível desses mesmos adversários tenha subido, né, consideravelmente. O que que você acha da seleção, do Tite, do professor Tite? Tá faltando alguma peça? Tem algum jogador que merecia estar lá? Ou o caminho é esse, o trabalho foi mantido e quem sabe no ano que vem a gente possa, ou não, né, porque, eu tenho medo de falar isso, tem um azar danado, tem que saber beliscar mais um, mais um Mundial, ou tá difícil, Baresi. Não, é, como você falou bem, né, eu acho que o, o nível sul-americano, né, apesar de ter, é, evoluindo e vem evoluindo, é, quando a gente pega uma Eurocopa, né, a gente vê o nível das outras seleções, a evolução, o futebol que é jogado, aquela, a tão falada dinâmica, né, que hoje é a palavra, que tá na boca de todo mundo, a gente vê que é um futebol diferente, né, e eu acho que com isso, esses enfrentamentos, eles seriam bastante importantes, com relação à nossa seleção, porque os jogadores, a maioria jogam na Europa, né, mas é diferente, cada um no seu respectivo clube, de uma maneira, num sistema de jogo, completamente diferente, né, então, eu acho que o enfrentamento da nossa seleção, a gente acaba chegando numa Copa do Mundo, com uma avaliação, e às vezes, com uma, com uma impressão, que não é, não é a que dá competição e na realidade ali, daquilo que a gente, que a gente vai encontrar, com relação ao Tite, ali eu entendo, ele tem que manter, né, alguma base, alguns jogadores, mas eu acho que, é, poderia dar, é, mais oportunidade, para aqueles jogadores, que estão em destaque, e que até a mesmo, são convocados, e você tem a oportunidade, de estar experimentando, aquele jogador ali, mas só que, e às vezes, ele não dá, esta oportunidade, convoca, mas não põe para jogar, né, Varejo? É, convoco, não põe para jogar, ou convoco, ou boto para jogar, cinco minutos, sete minutos, dez minutos, para o cara, que ele é ali, fazer um milagre, né, então, quer dizer, parece peneira, parece peneira, e o cara, e ele sai ali, dez minutos, ele sai dez minutos, ele não, ele não consegue render, é claro, normal, natural, né, e depois no outro, ele já não volta, ele já não joga, enfim, então, quer dizer, e aí mantém-se, aquele grupo, daqueles outros jogadores, no qual ele já está acostumado, no qual ele já tem um conhecimento, no qual já fazem parte ali do grupo, mas eu acho que ele deveria, dar oportunidade, para outros jogadores também, que na posição, vem tendo um certo destaque. parece, cara, obrigado, bom demais falar contigo, torcedor está frenético, aqui nas redes sociais, se lembrando grandes momentos aqui, e é legal, legal, toda quinta-feira, a gente abre espaço, para conversar com os grandes ídolos, aqui no nosso TBT, jogadores que escreveram, ajudaram a escrever a história, do futebol brasileiro, obrigado pela gentileza, de falar com o 98 Futebol Clube, aqui da Rádio 98, se cuida, eu que agradeço, eu que agradeço o convite, parabéns a todos vocês, pelo excelente programa, quando eu estiver em Belo Horizonte, faço questão, de participar, tomar um café, e participar desse kit churrasco também, que é um monte de churrasco, esse é lindo, é muito bom, é muito bom, vamos reservar um para você, o dia que você vier, fazer uma visita para a gente aqui, Barense, um abraço, tudo de bom, felicidade, parabéns para vocês, obrigado, quando o Barense vem aqui, eu vou dele um desse kit churrasco, já está garantido, presente aqui,